Teu nome foi assunto no almoção de domingo da casa de um homem, tinha uma mulher naquela casa que falou do teu nome, teve a audácia de te chamar de coitadinha, eu só vou falar uma vez, só vou repetir uma vez, então preste muito bem a tua atenção, a palavra do Senhor diz, creia nos meus profetas e prosperareis, teve alguém que nesse almoço de domingo, falou, e fulana, como que está a coitadinha, eu estou arrepiado, só que essa coitadinha, escuta isso daqui, essa coitadinha é no pejorativo, querendo te diminuir, querendo tirar de você as virtudes e as qualidades de mulher que você tem, porque tem gente que te aponta, tem gente que não acredita no teu potencial e até aí tudo bem, porque ninguém precisa acreditar em ninguém, mas querer diminuir a mulher de força, garra que você é, e eu vi aqui na mesma hora, alguém falava, coitadinha não, ela é uma mulher batalhadora, vencedora e de muita fé, teve alguém que na mesma proporção te defendeu, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz, Salmo 71, verso 22, e ficarão envergonhados e confundidos aqueles que tramarem o meu mal, que tramarem contra mim, por isso que eu digo, querido ouvido, Deus sempre vai levantar alguém, na mesma proporção que o inimigo vem para afrontar, Deus vai levantar alguém para justificar, porque eu via que o teu nome era citado de uma maneira pejorativa, ruim, sabe? Para alguém querer rica, suar, zombar, só que o feitiço virou contra o feiticeiro, porque eu via que alguém tentava menosprezar a tua vida, o teu nome, e no mesmo instante alguém falava, opa, não é da coitadinha não, é merecedora, é batalhadora, uma mulher de fé, de coragem, e você até sabe, que naquela casa, a dor de cotovelo ao teu respeito fala alto, mas além da dor de cotovelo, da fofoca, dos ciúmes, Deus tem glorificado o nome dele sobre a tua vida, descanso do teu coração, deixa a tua fé, ser maior que o teu medo, pois o Senhor te honrará, poderosamente, toma posse em nome de Jesus.